Bom, como vocês não ligam para barulho, eu vou fazer o vídeo agora mesmo onde estamos no pico de barulho, tá? Informação, quem não viu o outro vídeo, eu quero deixar claro que eu não estou falando que o cheiro desses perfumes são ruins, ou que, ai meu Deus, que amor, ou então, por exemplo, agora, eu vou falar de umas coisas aqui, para começar, que é para verão, e aí tem perfume para verão que eu acho que vale o preço, mesmo sendo caro, mas aqui não, eu sei que perfume para verão é menos complexo, e aí vai, ah, então é por isso que não vale a pena pagar, não, 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 não é isso, tá? Eu quero deixar claro que isso aqui é minha opinião, então eu acho que esses perfumes, eles são muito caros para o que eles entregam, é a minha opinião, tá legal? E que, para mim, a fragrância também não é espetacular. Então, vamos começar, vou ter que falar de novo disso aqui, é que eu tinha passado, tá? Vamos lá, Tom Ford, Tom Ford, aquela linha que tem as garrafas azuis e verdes, então tem Nerola e Porto Filho, Nerola e Porto Filho forte, tem Costa Azul, tem Mandarinha, né? Ah, não sei, não sei, eu acho muito caro, para o que é, né? Ah, mas não dura tanto, tudo bem, tem coisa que não dura tanto que eu acho que é legal, o que é legal, porque assim, no verão, você não precisa de um negócio assim, fortíssimo, fortíssimo para intoxicar, não dá, não dá, abafar, sufocar, não dá, mesmo a fragrância sendo mais, com notas mais frescas, se é muito, muito forte, não dá, não dá, entendeu? Mas essa linha não dá, sério, é muito caro, é muito caro, Tom Ford é complicado, viu, meu? Ah, eu vou deixar isso aqui para o final, será? Não, eu vou falar de outro, vai, vamos lá, eu vou deixar para o final. Ah, isso aqui não vale a pena, de jeito nenhum, eu não sei quanto custa, mas eu sei que não vale a pena, porque realmente aqui havia, haveria uma necessidade de você aumentar a potência, a potência, mas não, eles tentaram aumentar, mas não dá. Dolce & Gabbana, The One, nem o Eau de Toilette, nem o Eau de Pafan, nem o Intense, acho que o Eau de Pafan Intense, não sei. Se bem que o Eau de Pafan Intense, ele tem um, ele até que tem uma potência melhor, só que ele já sai, o cheiro é legal, mas aí ele já sai do que é o Eau de Toilette. É triste, é muito triste. Bom, tem o, como é que é o nome daquele que está escrito em, acho que é Royal, Royal Knight, é Royal Knight. Também, ele sai um pouco do tema, mas é, acho que se fosse para escolher um, pegaria esse, tá? The One, Royal Knight. É, é, é isso aí. A gente tem que, às vezes, dar uma filtrada no que vai falar. A gente quer fazer uma brincadeirinha, não pode, não pode, entendeu? Temos aqui, ah, tá, tá bom. Eu já vou falar, vai. É, este perfume, não, vou deixar para o final. Início, início Pafan, não, 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 pelo amor de Deus, não. Esse é, eu não sei se seria um dos mais, over, over. Ai, como as pessoas, por quê? Porque eu tenho, eu vou falar uma coisa. Eu já falei no outro vídeo, mas eu vou fazer um complemento. Eu acho que esses perfumes começam a ficar extremamente conhecidos e todo mundo fala deles. Eu falei porque é porque algum influencer fala. Mas deve ser um influencer. Ou seja, de repente o cara entende de sapato, entendeu? De tênis, não de jogar. De tênis, de meia. Ele entende porque ele realmente conhece isso. Aí as pessoas falam, caramba, que legal. Ele é o meu influencer favorito para falar de meia. Só que o que acontece? O cara começa a palpitar, ele vai lá e compra, porque ele está muito rico por causa do Instagram, sei lá. E aí ele começa a palpitar sobre coisas que ele não entende. Então ele vai lá e gasta dinheiro num perfume de nicho, porque ele vê a garrafa, ele acha legal. E aí ele palpita, porque ele achou muito bom, sendo que muita coisa ele preferiria. Só que ele não tem acesso, ele não conhece, então ele pegou aquele. Ai, é o mais caro. Olha que maravilha. O mais caro que eu achei numa loja. Sendo que em outras lojas teria 30 vezes mais caro. Aí ele podia glamourizar mais ainda. Mas ele não tem conhecimento de onde é. Aí ele vai lá e... Ah, eu gostei. Ele põe e fala no Instagram. Olha, pessoal, eu comprei um perfume. Pronto. De duas, uma. Ou ele fala para falar. Todo mundo vai achar que ele entende perfume como ele entende de meia. Ou então ele chega para a loja e começa a fazer as permutas. Ah, se eu falar, vocês me dão de graça. Pronto. Aí o negócio vai para milhões de pessoas. Isso aqui eu acho que é um caso desses. É. E vamos lá. Cadê? Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Eu já tinha falado início para a fãs. Por quê? Oud. The Greatness. Meu Deus do céu. Por que que falam tanto nesse perfume? Oud for Happiness. Oud for Greatness também é outra coisa. Não sei se falam dessa forma. Acho que não. Mas oud for Greatness para. Para. Não vale o preço. Não vale. Para mim. Para mim. Eu sei que para as outras pessoas também. Só estão indo na onda de alguém que falou. Não sei. Mas é todo mundo falando desse perfume. No mundo. É o mundo inteiro. A Inicio. Tem perfumes legais. Você pega por exemplo. Musky Therapy é interessante. Magnetic. Magnetic Blend. É isso, né? Isso aí. Eu acho que é mais para você fazer um blend mesmo. Para você fazer layer. Para você fazer camada. Acho que é para você passar. Aí você faz um prime. E aí passa outro perfume em cima. Eu também. Muito caro. Side Effect é legal. Mas olha. Sinceramente. Oud for Greatness. Para. Para. E falando em Oud for Greatness. O que a gente tem que falar? A gente tem que falar de Maison Francis Courty Jean. Baccarahouge 540. Extrato. Ele normal. É outra coisa que tem também aquela famosa notinha. Aquela famosa notinha de baunilha queimada. De açúcar queimado. Que eu acho muito enjoada. Muito enjoada. Junto com algo conífero. Aquilo não dá. Não dá. Não dá. Baccarahouge. E é outra coisa que só fala. Nossa. Como é maravilhoso. Não dá. Na minha opinião. Deixando claro. Vocês me desculpem a edição. Me desculpem. Mas tem hora que é insuportável. O nível de decibéis. Aí não dá. É muito alto. Falando em Maison Francis Courty Jean. Eu vou dar um exemplo aqui. Eles têm aquela linha das águas. Água celéstia. Água celéstia forte. Água vitai. Água vitai forte. Água universales. Água universales forte. Tem outras águas. Isso é um exemplo de coisa para verão. Que eu acho que mesmo sendo caro, se você tem muito dinheiro no bolso, você compra. Eu particularmente gosto de águas universales forte. Mas é muito sensacional. Ao contrário de baccarahouge. Por favor, né? Aí não dá. Ó, tem muita casa. Tem muita casa. Eu poderia falar que centenas de perfumes, de casas. Só que são casas assim que estão muito... Você tem que escavar muito. Tem que ir muito lá para baixo no mundo do negócio. Para você realmente conhecer. Então, deixa para lá. Vamos falar daquilo que está na prateleira do shopping. Que está na boca do povo. Que está super hypado. Aí sim. Aí temos que falar. Eu falo isso porque essa casa... Eu não sei se falam disso. Mas é que eu também não acho que... Ó, sinceramente não dá. É muito... Nossa. B de K. Gostou? B, D, K. Em português. B... São letras. B, D e K. K de Kelly Key. Hã? K de Kias. Sinceramente, a linha, a linha que tem Citrus Riviera, Saldarjan e Vila Neroli. Ah, não. Não faz isso. Ah, mas é porque... Ela lembra a garrafinha da cor do... Não é porque lembra o Tom Ford a cor e porque fala de Neroli. Neroli é uma nota que a gente já sabe da laranja. Ah, a gente sabe. A gente não. Eu não vou explicar aqui como é que é. Diferença de Neroli, de Flor de Laranjeira, de Petit Grain. Eu não vou. Isso aqui é para um outro vídeo que eu não vou fazer. Só se vocês fizerem um trilhão de views aí. Aí eu faço. Essa linha não dá, hein? Não dá, não dá, não dá. Eu acho que não dá. Só para resumir, é isso. Eu acho que não dá. Muito simplório, muito, sabe, sei lá. Eu sei que eu disse que não é para ter uma performance de 500 horas. Mas também não é... Eu acho muito... Não é nem questão da performance. Eu acho que é muito... Muito mais do mesmo. Muito genérico. Muito tipo, comunzinho. Muito comunzinho. Tá? Não é caro. Mas é comunzinho. Como o The One do Dolce & Gabbana. Não é... Mas é... Ali tinha que ter performance. E vamos falar aqui também de... É... Maison Martin Margiela. Réplica. Qual? Jazz. Jazz Club. E By The Fireplace. Putz. Também falam demais disso. Não falam? Eu acho que falam. Eu acho que costumam falar, sim. E não dá. Para mim não tem condição. É muito também genérico. É um cheiro que você sente em todo lugar. Não é caro. Não é caro. Mas... Eu quero dizer que... Será que aí já está num... Já é um gosto... Já seria tipo... Mais para um gosto pessoal meu? Por isso eu estou falando mal. Não estou falando mal. Estou falando que não vale. Talvez porque eu não goste. Tanto. Ou é porque realmente entrega algo que não vale. Que pode ser que de repente... Pô, não é caro. Então por que eu estou falando que não vale? Porque eu acho que não vale. Tinha que ser mais barato. Porque é. Eu acho que também dá para substituir por muita coisa mais barata. Certo? Então vamos ver. A medida que eu vá lembrando. Eu vou escolhendo assim. Eu vou fazendo dez. E vou fazendo um videozinho novo para vocês dez. Tá certo? Se inscreva no canal. Eu vou fazer também. Se tiver muito... Muita... Muito sucesso. Muito sucesso estes vídeos. Eu trabalho no meu canal. Sucesso. Se tiver muito sucesso estes vídeos. Esse vídeo. Esses vídeos. Aí eu farei. Perfumes que eu acho que valem muito a pena. Por um preço justo. E por um preço muito caro. Que eu falo. Não. Vale a pena você trabalhar trezentos meses e comprar o perfume. E... Nossa. É muito barato. Porém eu acho que vale muito a pena. Tá? Então se inscreva no canal. No canal não. No canal. Começa alguma coisa. Deixa o like. Compartilha. E um beijo. O que eu vou fazer lá?